graça e paz da paz do cristo não esqueça de curtir comentar se inscrever compartilhar com seus amigos dá um toque no sininho no canal no youtube professor psicopedagogo carlos alves e seguir as redes sociais abaixo eu gostaria de avisar meus irmãos que descem o seu joinha se inscrevam aqueles que são inscritos que tem mais de 560 inscritos e se desse um toque no sininho para receber as notificações diárias porque o youtube não tem entregado os diários os meus vídeos que eu tenho postado diariamente assim eu agradeço a cada um no nome de jesus a nossa missão gerosa fica em apocalipse capítulo 16 versículo glória a deus 14 que diz aleluia porque são espíritos de demônios que fazem prodígios os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do deus todo poderoso aleluia durante a tribulação os governantes das nações ficarão endemoniados enganados por satanás através de seus milagres urdirão um plano louco que lançará o mundo inteiro em um grande holocausto e tudo isso acontecerá durante a grande tribulação né os poderosos do mundo satanás se apoderar deles então eles vão fazer muitas atrocidades porque o diabo né vai estar no domínio reinando sobre a terra que você porque você não venha passar por isso você precisa se arrepender dos pecados fugir da maldade da prostituição da fornicação da fofoca da falsidade que você vem aceitar cristo como seu único e suficiente salvador porque só ele é o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao paz se não for através de jesus cristo lembre-se que a salvação ela é individual que nesse dia você venha meditar na pátria de noite praticá-la orar, jejuar e se consagrar que nesse dia você vai tragar cura, salvação, libertação porta de emprego e causa de justiça liberada e que você venha viver para a glória de deus graças e paz paz e g